Esta mulher de 34 anos diz que começou a ser ameaçada pelo ex-marido depois do fim do casamento de dois anos. Ela então procurou a polícia e a justiça decretou uma medida protetiva. Depois da audiência não teve procura, mas ainda continua no mesmo bairro, continua rodando na mesma área e continua frequentando os mesmos lugares que eu frequento. A titular da Delegacia da Mulher de Goiânia sabe o quanto uma medida protetiva é eficaz para a segurança da mulher vítima de violência. Nós garantirmos a todas as mulheres que encontram com a medida protetiva em vigor que não vai acontecer, que um crime mais grave não vai ocorrer, é impossível. Nós não podemos garantir completamente isso. Mas o que a gente pode afirmar é que na maioria das vezes essa mulher que pede a medida protetiva, ela encontra-se sim protegida e assegurada por parte do Estado. E a chance que ela venha a ser morta por esse agressor diminui consideravelmente. No ano passado foram registrados 35 feminicídios em Goiânia. Em apenas um caso, a mulher assassinada tinha medida protetiva. Antes, essa era uma decisão que cabia apenas à justiça. Mas agora a lei mudou. A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, trata de municípios que não são sede de comarca. A decisão cabe primeiro ao delegado e depois ao policial, no caso dele não estar disponível no momento da denúncia. De qualquer forma, o juiz responsável deverá ser comunicado em até 24 horas e vai decidir se mantém ou revoga a medida protetiva. Este delegado, que atua em dois municípios que não têm juízes, apoia a medida e acredita que ela pode ajudar a salvar vidas. O delegado de polícia é o primeiro filtro da legalidade. Quando é apresentado para nós uma situação de prisão, por exemplo, nós que analisamos a legalidade. Somos bacharel de direito, carreira jurídica, por isso a importância do fortalecimento para a proteção das vítimas.